E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero trazer mais um vídeo top demais pra vocês pessoal Vou estar mostrando a vocês meus filhotes de codorna gigante, já estão aí pessoal quase iniciando sua faixa de postura Olha só como é que eles estão lindos e bem grandes aí graças a Deus pessoal Esses filhotes aqui eu ia vender ele igual falei com vocês né, eu tô vendendo os filhotes aí, eu vendei a 10 reais Eles grandem e eles mais pequenos eu vendo a 8,50 pessoal Só que dessa vez eu deixei esses aqui porque eu tô com um novo projeto aí pessoal E eu vou começar aqui também a investir na venda de ovos para consumo Como vocês sabem eu já invisto aí na venda de ovos férteis, já dando super certo E na venda de filhotes pessoal, também que eu mexi na venda de filhotes, já dando super certo Eu vou comer aqui com vocês, eu vendei a 10 reais pra casa de ração e eles pegam e revendem aqui pessoal As codorna gigante Olha, tem uma peliscando meu pé aqui ó Então pessoal, essas aqui eu vou deixar elas crescer Eu vou investir na venda de ovos para consumo também Fazer um teste aqui pra ver se vai dar certo na minha cidade Porque é muito bom que meu pessoal Tudo que vocês quiserem investir na criação de codorna dá super certo Quanto mais você tá investindo em coisas diferentes nelas Melhor, eu tô investindo em duas Vou ver se eu começo a investir em três agora na venda de ovos para consumo O que eu vou fazer? Vou deixar essas codorna gigante minha aqui crescerem E vou tirar os machos, vou deixar só as fêmeas Pra mim que tá investindo aí na venda de ovos para consumo Pra ver se vai dar certo E se vocês quiserem acompanhar, já se inscreve aí no canal Vou mostrar tudo para vocês, beleza? Então aqui, se eu não me engano Eu coloquei uma linha do site de macho Que é uma setenta codorna aqui mais ou menos A maioria que aqui é fêmea pessoal Nasceu pouco macho aqui ó Aliana, assim dá pra ver que nasceu pouco macho Aí depois eu já vou ter separado os machos Já dá pra começar a saber pessoal Qual que é macho, qualquer fêmea aqui pelo tamanho Como vocês podem ver Então eu vou ficar separando os machos tudo E vou deixar só a cima aí pessoal E pessoal, eu tô com uma super novidade pra vocês Eu criei um curso como criar codorna passo a passo Se você tem um teste de investir na sua criação de codorna Mas não sabe como começar É só você acessar o link Eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Para vocês fazerem a sua criação de codorna O seu trabalho pessoal Deixar de criá-la só como hobby E começar a lucrar com ela pessoal Porque dá pra ganhar muito mais de um salário Com a criação de codorna pessoal Porque dá pra investir em inúmeras coisas Com a criação de codorna Que nem eu mesmo aqui Na venda de ovos férteis para todo o Brasil E na venda de filhotes pessoal E agora eu vou começar também a investir Na venda de ovos para consumo Dá pra ganhar pessoal mais de um salário com a criação de codorna Então se você quiser investir E não sabe como você aprender do zero É só você acessar o link Como criar codorna E ter sua renda financeira com a criação de codorna O pessoal ganha muito mais de um salário Com a criação de codorna Deixar de ser apenas um hobby Para ir e começar a lucrar com elas E olha pra vocês verem como é que elas estão lindas pessoal E agora que eu vou ter investido em Na venda de ovos para o consumo Vocês vão ver comigo passo a passo, beleza? Olha pra vocês verem Essas aqui são machos Esse aqui é um macho das guia e machura Aí eu vou ter que escarcar nele Muitos de vocês procuram pessoal Com a criação de codorna comigo Só que não é como eu vender Que eu acho que a dona pra vocês Vocês moram longe Eu só vendo É com a dona Pra quem mora aqui perto do meu escado Eu sou daqui de Minas Gerais Sou de Cabirinha, Minas Gerais Com quem mora perto da minha cidade aqui Eu consigo vender as codorna Quem mora longe Felizmente é só os ovos Se vocês querem comprar ovos Perto de minha criação Pra ter umas codorna linda Dessa aqui Como vocês estão vendo Olha aqui Que top Só as codorna linda dessa aqui Eu vou deixar meu número aqui também, beleza? É só vocês me chamarem lá no WhatsApp E eu também estou com a rifa Pessoal Isso que eu vou fazer na rifa aí De 68 ovos galados Dessa criação meio que misca Pra apenas 5 reais a rifa Pessoal E o melhor O frete é grátis para todo o Brasil Que muitas vezes vocês querem comprar ovos comigo Mas o frete é caro Então o frete vai ser caro pra quem comprar E vai ser no máximo Uma 100 pessoas só Se passar é pouca coisa Mas no máximo 100 pessoas Então se você quiser participar também É só me chamar lá no WhatsApp, beleza? É que tem que ser rápido Porque a rifa é ficar fácil fechando Mas direto eu faço o rifa aí Então se você quiser participar Me chama lá Pessoal Eu estou postando muito vídeo Lá no Kawai Posso ter bastante vídeo No Kawai Você pode ter certeza Que vocês vão gostar O link também está aqui na descrição O nome é Alex Criações No Kawai Pessoal Eu posto vídeo curtos Ele é minha criação Todos os dias Na verdade Eu estou postando mais vídeo Lá que no YouTube Agora Pessoal Eu estou postando um pouco sem tempo E lá os vídeos é curto Então é mais fácil Para postar Então eu estou postando Bastante vídeo Lá no Kawai Então me segue lá Para vocês não perder os vídeos Pessoal Então só o bicho top Vá lá para vocês Vê Alex Criações Mas eu também já cheguei lá Aí você é 7k pessoal Você é 7 mil seguidor Lá no Kawai Também Graças a Deus aí Bastante gente se inscrevendo Gostando Nossa criação Aí Olha para vocês Vê Essa é uma ronjinha Pessoal Com branco Olha que lindo Essa é uma ronjinha Com branca Tá vendo Temos fardo Com branco Aqui Uma mistura Tá vendo Olha Flocos Olha ali Branca Com gordo Mas Nós temos uma mistura Troca Aqui Com que ela Tendo fazer Uma raça Bem diferenciada E nasceu Graças a Deus Ó Está chovendo Aqui Olha Que aqueles Os matos Que precisam Descapinar Pessoal Eu estou um pouco sem Mas eu vou capinar Aqui Porque choveu Ó Os matos Eles são rapidão Ó o Bob Lá fora Lá Com as codornas Lá pessoal Água automática Para elas Agora Facilitou bastante Meu trabalho Com água automática Para elas E vamos sair aqui Com a nós Lá para fora Sai com a doninha Vai estressar Vocês Um pouquinho Tá chovendo Aqui Olha Já dá para vocês Verem E olha Que lindo Pessoal Nossas codorninhas Elas estão Muito bonitinhas Mesmo Graças a Deus Se você gostou Do vídeo Já se inscreve E deixa Que like Se me ajuda Básco Até lá Até a próxima Até noite